Música Foram tempos de louca paixão E nunca mais na vida vou esquecer Agora fiquei na solidão Solzinha neste mundo para sofrer Ao ver-te com outra tão feliz É como um punhal, um felim que adora Quando ela te abraça, quando ela te beija Traxa muito mais o meu amor Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar As rosas que um dia te ofereci Não as podes ver, o meu amor Guardares do peito sem rancor Eu sempre vivo e só por aqui Meu grande amor Volte para mim Nunca mais irei gostar de alguém Assim como gostei de ti, amor Cada hora que o relógio tem Só se senta feridas nesta dor Não te quero mais Não te quero mais infortunar No teu quarto procurar No teu quarto procurar Quando tu pensares em recordar Quando tu pensares em recordar Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar As rosas que um dia te ofereci Lembra-te que nunca te esqueci Tenta no teu quarto procurar Não te quero mais infortunar Tenta no teu quarto procurar